Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O técnico Rogério Senne, em conjunto com a diretoria do São Paulo, decidiu emprestar o zagueiro Valsi para outro clube. O objetivo é fazer com que a cria de cutia, sem jogar há dois anos, readquira uma forma física ideal. Valsi voltou a treinar sem limitações nesta pré-temporada após passar por três cirurgias nos últimos anos e não atua desde 2020. O jovem de 23 anos tem encaminhado à renovação de seu contrato com o Tricolor, que se encerra no final deste ano. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.